Devido à Covid-19, este ano não é possível realizar o tradicional mercado medieval de Óbidos, mas a Vila não quis deixar passar a época sem assinalar este marco cultural para a região. Está oficialmente aberto o castelo da Vila de Óbidos. Tradicionalmente embelezado com detalhes da época medieval, nesta altura do ano seria de esperar que o mercado medieval estivesse agora a abrir portas. Neste momento estaríamos a abrir portas para o mercado medieval de Óbidos. Hoje, infelizmente, não há essa possibilidade, mas estamos a reinventar-nos. Apesar de impedidos de manter a tradição devido à Covid-19, Óbidos não quis deixar passar a época de verão sem assinalar este, que é um marco cultural para a Vila. A Vila está decorada, com bandeiras, estandartes, recantos, alusivos à Idade Média, decorada para que as pessoas possam usufruir e emergir naquilo que é a história de Óbidos. Um dragão, uma zona de tortura e um recanto para espantar espíritos são alguns dos locais que os visitantes podem encontrar na Vila. Aqui à entrada temos um trono, onde temos o nosso guerreiro, temos também o recanto do dragão. Também estamos a proporcionar a todas as pessoas que se possam sentir, por um dia, reis e rainhas à entrada da Vila num quiosque. Poderão alugar o seu traje medieval e ir à descoberta daquilo que são os seus antepassados. Por medidas de higiene e segurança, a Vila de Óbidos optou por não ter visitas guiadas nesta feira medieval adaptada, mas para solucionar esta questão criaram QR Codes que permitem aos visitantes poderem ter alguma informação extra destes recantos que nos remetem à idade medieval. Estamos com aqui um percurso, um roteiro medieval, um roteiro que emerge para a história e à descoberta daquilo que é a história de Óbidos e a história do nosso Conselho. Um evento que costumava atrair milhares de visitantes todos os anos, agora realizado apenas de forma simbólica, com entrada gratuita até ao final do mês de agosto. Obrigado. Obrigado.